O olhar, vejo sempre o meu amor A tua coxinha, diz que a gente vai fora E é meu gestor, e quero pensar agora Ela está a se juntar, eu vou lhe dar Está em cima do meu pé Eu estou a outro lado, vou passar Vou passar a minha hora, é Eu disse, eu venho lá, eu venho E a mim dos sonhos teus Deixe-me passar, só vou pensar A luz do rei da tua vida É que este bom Que queres agora Mas a sua olhar Pensa em seu fórum A que você já Me esquece de dar uma E é que este bom Que queres agora Já falei com ela que eu gosto dela Que eu vou casar Mas eu acho o seu e tenho medo Que não é tudo o seu mar Ela está no meio, ela está em cima E eu não desistei Eu portava-se em meu lado Para a vida do futuro É que este bom Que queres agora Mas a sua olhar Pensa em seu fórum A que você já Me esquece de dar uma E é que este bom Que queres agora Já falei com ela Que queres agora Que queres agora Se não me esquecer A sua me assalma É que eu estou A får O que é que é que é que é Eu disse eu entrei lá que vem E ali eu estou a mexer Deixar-me assim com a batida Que dorei É meu que escutou Que quero pensar agora Mas eu estou a olhar Desce e estou fora Há de 12 anos Que eu já te apoia E é meu que escutou Que quero pensar agora E é meu que escutou Que quero pensar agora Mas eu estou a olhar Desce e estou fora Há de 12 anos Que eu já te apoia Que eu já te apoia Que quero pensar agora Agora, a perda de uma cintura Até a escola bem assim